Salve, salve galera da Queda Livre, Plainer Pontoja, mais um saltinho, passageira pronta já pro salto, Giovanna, certo? Certo. E aí? Ansiosa. Quem foi que te chamou pra sacanagem aqui? Fui eu que te chamei. Ah é? Chamou o paizão? Tudo bom? Me ordem. É isso aí, tá bom? É, presente de aniversário. Não quero nem falar. Presente de aniversário pra ela. Beleza então, olha só. Só que ela não poderia ganhar esse presente se eu não... Bom, aniversário é hoje? Não, foi todo ano passado. Foi todo ano passado. Mas a gente quita um parabéns lá no avião. Beleza? Olha só, nossa ventura vai começar agora. Daqui a pouco a gente vai estar subindo pra 12 mil pés e vamos te pecar do zero. O que vai fazer lá? O que vai fazer aqui mesmo? 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 In the club, lovin' them models up And every night we race them bottles up So hot, 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 hot Chillin' like a villain, diabolical, the bunny Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady and balance-y, I got skin in the color toffee Chillin' in my man loft, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat for once Ae, ae Parabéns Meu, muito bom E aí, Giovanna? Muito bom, adrenalina pura Gostou? Demais Parabéns, bem-vindo ao Mundo da Queda Livre Chama a galera pra soltar com a gente aí Com certeza, comendo pra todo mundo vai ser feliz É isso aí, galera, tira a bundinha do sapo E vem soltar na Queda Livre E mais de Skinny.jo, tchau 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 Tchau